Enche a tela. Pode deixar o áudio aqui comigo. O que vocês estão vendo aí não é o rio, é uma rua. Olha. Olha pra isso, gente. Olha isso. A força da enxurrada. Meu Deus do céu, hein. É uma rua. Aqui em Três Lagoas. Rua Antônio Pinelli, Vila Aro. Forte ou não, Ricardinho? Ó. Ainda bem. Ainda bem. Não teve nenhuma notícia que uma pessoa que foi arrastada. Carro, moto, bicicleta. Ainda bem. Pois, hein. Tragos da chuva, sábado. Hoje, pela manhã, o secretário de obras, né, Osmar, participou do RCN Notícias. Ele falou de diversos projetos contra alagamentos aqui em bairros de Três Lagoas. Esse mês de janeiro, olha a situação da rua Antônio Pinelli. Depois, olha a situação da rua Arrogaciano, Jardim Adorado. Que coisa, incrível essa imagem. Quando eu recebi essas imagens, eu falei, gente do céu, olha. Já pensou? Meu Deus. Lá no Rio de Janeiro, teve até morro desabando, chuva forte. E aqui em Três Lagoas, as ruas viraram um rio. Correnteza. Né? Olha isso aqui, gente. Realmente. Você continua participando com a gente, tá? 67992344539 é o WhatsApp do TVC agora. Pode filmar. Problema na sua rua. Problema aí no seu bairro. E manda pra gente que nós iremos, né, exibir. Claro. Buscar uma solução. Como eu disse, hoje de manhã o secretário de Obras, o senhor Osmar, participou do RCN Notícias. Foi questionado justamente sobre isso aqui, ó. Não é uma questão, ah, da Vila Arro, do Jardim Adorado. Outros bairros também sofrem com a situação em temporada de chuva. E ele falou que tem diversos projetos já em andamento e em processo de licitação justamente contra alagamentos aqui nos bairros de Três Lagoas. Tá certo? Participe você também do TVC na rua. Mande o seu vídeo, mande sua mensagem. que nós iremos aqui exibir e buscar aí essa, buscar uma solução. Então, vamos lá.